A temporada de chuva chegou, mas nem por isso podemos deixar de economizar esse bem tão precioso que é a água. Saiba como aqui no APTV. Nossa casa, lá de 7 bilhões de pessoas, possui 70% da superfície coberta por água. Mas nós, ironicamente, a chamamos de terra. Olhando assim, do alto, acreditamos que temos água suficiente para uma eternidade. Sim, teríamos, desde que toda essa água não fosse imprópria para nossa sobrevivência. A água potável é um recurso que pode chegar ao fim. Que se espalha em partes desiguais pelo mundo todo e com reservas limitadas. A quantidade de água doce no mundo é de apenas 3%. Sendo que boa parte está em estado sólido, isto é, congeladas nas calotas polares. Lagos, rios e lençóis freáticos menos profundos constituem apenas 0,26% de toda a água potável. E é dessa pequena fração que toda a humanidade depende para sobreviver. Essencial para a vida, a água doce tornou-se um problema em todos os continentes. Andréa Borges é gerente técnica do consórcio PCJ, uma entidade que desenvolve soluções de sustentabilidade para municípios ou empresas privadas. Ela revela a real situação do sistema hídrico atual. A crise atual é muito grave, porque a nossa água, a água da nossa região, do famoso sistema Cantareira, abastece não só a Grande São Paulo, são cerca de 9 milhões de habitantes da Grande São Paulo, mas também 5 milhões de habitantes da nossa região. Quando não chove, os nossos rios dependem dessa água que vem do Cantareira para a nossa região. E se não tem água do Cantareira, a gente não tem de onde tirar. A culpa da crise hídrica na região sudeste não pode ser colocada em São Pedro. Afinal, ele não teria condições de prever o crescimento constante da população, que passou dos 4 milhões na década de 60 para 11 milhões em 2014, segundo o resultado do censo. E cada uma delas consumindo 150 litros de água por dia. A atual situação dos recursos hídricos é um pouco melhor com a chegada da primavera. Mas nem por isso estamos livres para o consumo sem comprometimento. A gente ainda precisa economizar muito para conseguir passar por esse ano e esperar com que o Cantareira se recupere. Vai demorar pelo menos 7 anos para ele voltar a encher completamente. A preocupação com os nossos recursos naturais deve ser de todos nós. Esse é o Gustavo. Ele readecou o telhado da casa para o reaproveitamento da água de chuva. Toda a água da chuva que cai no telhado é captada num único cano, que a ideia é armazenar lá no fundo do quintal, aproveitar a gravidade, o declive do terreno, para essa água ser usada para usos menos nobres. Lavar um quintal, molhar planta e até, se possível, ter alguns peixinhos lá no lago que está em construção. Gustavo revela que depois dessas alterações no sistema de captação e descarte de água, houve um ganho significativo na conta. A água da chuva eu não consigo mensurar porque oscila muito. Mas eu acho uma conta de água bem baixa aqui, que não chega a 20 reais por mês, porque a gente já tem esse hábito. A gente usa com bastante cuidado. Jardim, não é para molhar à vontade. Quando chover, molha a grama. A grama aguenta. A natureza aguenta, então aqui em casa tem que aguentar também. A ideia é economizar nisso aí também. A consciência ambiental de Gustavo vai além da economia nos recursos hídricos. Antes de comprar qualquer coisa para usar em casa, no jardim ou num portão, alguma coisa, eu tento comprar usado. Além da economia, óbvio, é uma forma de você reciclar. Desde deck de madeira, uma oficina que eu fiz lá embaixo com a porta, o batente, o vidro, foi tudo usado. Dona Nilza é outra comprometida com o uso racional da água. E mesmo morando em apartamento, dá um jeitinho para contribuir. Começaram a falar que precisava fazer economia. Eu já achei que, ainda falaram que o tanque, a máquina gasta muita água, a descarga gasta muita água. É onde eu aproveito as águas. E é assim, de balde em balde, que ela faz sua parte. Depois que eu tiro o sabão, a água está limpa, que eu chacoalhei a segunda água, aí eu põe no balde, aí ele vai roubar o sanitário. E mesmo com os cabelos brancos, lhe dando permissão para usar e abusar da modernidade, como a máquina de lavar, ela tem consciência que pode fazer diferente. Mas a máquina é mais difícil, porque você precisa ficar olhando, porque o tanquinho é pequeno, transborda. Às vezes eu lavo um pouquinho na mão, assim, ponho para centrifugar. Uma lição de vida. Eu faço enquanto eu puder, porque eu acho que a gente colaborando um pouquinho, né? Se cada um fazer um pouquinho, né? Então a gente precisa encarar a água como o bem mais precioso e tratá-la mesmo como uma rainha, né? De forma que ela permaneça aí com qualidade e quantidade para todos nós. A gente precisa encarar a água como o bem mais precioso. E aí E aí E aí